Música Eu venho à noite, a lua faz o claro Eu afundo no zaro, vou brincar no vento leste Aranha tá se puxando o fio da teia Mas pensa da aveia, da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece, é o larável Muita gente desconhece Muita gente desconhece, é o larata Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rosto vermelho E é o mar um grande espelho, onde os dois vão se mirar Rosa amarela é quando murcha perde cheiro O amor é bambuleiro, pode até custar dinheiro É fulgo que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar 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 Legenda Adriana Zanotto